A inteligência artificial está avançando em ritmo acelerado, impulsionada por avanços em hardware, software e algoritmos. As máquinas agora podem aprender e melhorar suas próprias habilidades através do uso de algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais e processamento de linguagem natural. Isso tem permitido que a inteligência artificial desempenhe tarefas cada vez mais complexas, como a condução autônoma e análise avançada de dados. No futuro, espera-se que a inteligência artificial continue a transformar indústrias e a tornar nossas vidas mais eficientes e convenientes. No entanto, também há desafios a serem enfrentados, como questões éticas e preocupações sobre a privacidade e segurança dos dados. Fala galera, bem-vindo aqui ao canal Inteligência Artificial Atualizada. Você vai ver agora como é fácil criar com Clipchamp um vídeo aí para o seu YouTube, para o seu TikTok, para o seu Instagram, para onde você quiser ir nas suas redes sociais você consegue criar aí com Clipchamp com inteligência artificial. Então, se você está sem aí, ai, não estou com, não estou, não estou assim com, sabe, com aquele, uau, não vou conseguir criar hoje. Pois é, se você está sem aí, eu esqueci a palavra, mas se você não está conseguindo criar, essa inteligência pode te ajudar. Até rimou, hein, até rimou. Então, vamos lá. O Clipchamp você acha um aplicativo gratuito na loja aí da Microsoft, então é só você procurar aí na loja da Microsoft. Se você procurar na loja, você vai ver isso aqui, olha lá. Microsoft Clipchamp. Aonde que eu procuro? Anda, você vai na barra de pesquisa do seu computador aí do lado esquerdo normalmente, clica lá em pesquisar, digita a loja, vai aparecer loja lá, você vai, entra na loja e procura Clipchamp. Fácil. É um aplicativo gratuito e ele tem muitas funções boas, além dessa que eu vou mostrar para você. Feito isso, você vai então pegar o aplicativo, instalar, ou você pode usar ele pela internet, pelo navegador de graça também, não precisa instalar nada se você não quiser instalar, tá bom? Aí você vai vir aqui em criar com, olha lá, criar um vídeo com o IA, tá vendo? Criar um novo vídeo e criar um vídeo com o IA. Eu vou clicar nesse criar um novo vídeo com o IA e a gente vai fazer a criação com esse aplicativo aqui. Não sei por que ele não está indo, então deixa eu abrir ele de novo para ver porque eu estava deletando os vídeos que eu tinha criado de teste, ele acho que deu uma bugada aqui no meu computador, né? Que maravilha, é bem na hora de gravar. Pronto, já é bom para mim mostrar para você o que acontece. Olha lá, já cliquei, agora deu certo. Então eu vou colocar aqui, essa é a introdução que você viu no início aí, que eu vou criar, tá bom? Inteligência artificial. Bom, entre inteligência artificial, aqui tem alguns negócios feriado, casamento, lembrança, apresentação de slides, eu vou colocar aqui em outro e aqui eu vou adicionar as mídias que eu quero utilizar. Eu quero utilizar essas que eu baixei, opa, esse design 16 não, porque é copiado, né? Isso aqui é o vídeo, na verdade, que eu tinha feito de teste. Pronto, são esses quatro arquivos aqui, eu vou clicar em abrir, ele vai importar esses arquivos e aí eu vou mostrar para você como é que a mágica acontece, ok? Pronto, então os quatro arquivos aqui eu clico em iniciar. Mas eu vou colocar aqui, ó, a inteligência artificial, que é o artigo que eu vou usar nesse vídeo aqui, eu criei com o chat GPT, né? Tudo na criação aqui. Esse eu não quero, aqui você escolhe, tá? Qual tipo você quer? Esse eu não quero, 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 não quero, não quero. Editorial. Clicar em sim, pronto. Ele está usando aqui o editorial para mim. Ele está perguntando se eu quero o modo paisagem ou o modo retrato. Eu vou querer o modo paisagem. E aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu preciso acrescentar aqui. Não. Então, eu só vou clicar em avançar. Gente, dá para você, depois que eu clicar em avançar eu explico. Dá para você editar na linha do tempo aqui, mas eu não vou fazer isso agora, ok? Eu vou tirar a música, ok? Por quê? Porque essas músicas aqui podem ter direitos autorais. Eu vou colocar uma do YouTube que não tenha direito autoral. Agora, se eu exportar, ele vai editar do jeito que ele acha melhor. Se você quiser fazer um teste, tudo bem. Mas eu quero vir em editar na linha do tempo agora, com essa música que ele criou aqui para mim. Resultado. Ficou legal? Ficou bom? Eu gostei do resultado. Mas agora, eu quero colocar aqui o texto que eu... Deixa eu colocar aqui, ó. Conversor de texto em fala. Que eu criei ali na Portugueses do Brasil, né? Que eu criei, então, no ChatGPT. Deixa eu ver se está copiado aqui ainda. Não, não está, porque eu fiz outra coisa, né? Mas eu criei esse texto. E esse texto fala sobre inteligência artificial. E eu achei por bem estar colocando aí. Achei que vai ficar bem bacana. É esse texto aqui. Aqui ele está com a voz da Francisca, do Nato, do Nicolau. Eu acho que uma das melhores vozes aqui é a da Manuela, ó. A inteligência artificial, inteligência artificial, está avançando em ritmo acelerado, impulsionada por avanços em hardware, software. Aqui tem o padrão, baixa, média, alta, né? Que aí vai ficando mais fino. E tem a voz da Francisca, que todo mundo conhece, né? A inteligência artificial, inteligência artificial, está avançando em ritmo acelerado, impulsionada. A inteligência artificial, inteligência artificial, está avançando em ritmo acelerado, impulsionada por avanços em hardware, inteligência artificial, inteligência artificial, está avançando em ritmo acelerado, ok? A inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial, então vou salvar. Por que não está parando? E eu quero colocar essa voz aqui. Eu acho que ela vai dar mais do que 12 segundos. Eu acho que ela vai estar aqui, ó. A inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial, segundos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso repetir ou eu posso colocar mais vídeos aqui, né? Pessoal, fiz uma edição aqui pra não ficar demorando muito. Então, ele fez uma edição de 17 segundos, eu coloquei só mais algumas imagens aqui e tô usando essas imagens e aumentando aí o texto que eu tinha, ok? Então, você veja aqui como ficou. Está avançando em ritmo acelerado, impulsionada por avanços em hardware, software e algoritmos. Bom, aí você viu como ficou. O que eu vou fazer? Eu vou exportar e vou acrescentar depois uma música. mais baixa ou eu vou colocar a música aqui depois mais baixa, né? Uma música mais baixa. Posso usar essas daqui, né? Mas eu prefiro usar uma que eu sei que o YouTube não vai bloquear que é da própria plataforma deles, né? Gratuita na plataforma deles. Beleza? Então, espero que você tenha gostado aí de ver. Essas primeiras edições aqui foi ele que fez. Pode ver a diferença, ó. A inteligência artificial está... Do fundo, tudo, ó. Como que foi feita as passagens, né? Então, você veja que já ficou bem diferente do que eu fiz aqui, né? Só fiz aqui pra dar uma... Pra dar uma aumentada aí a respeito desse assunto. Beleza? Amados, um forte abraço a você. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like, compartilha, comenta e se inscreve. Tem mais novidades, tem uma. Surpreendente. Eu estou testando e vou trazer aqui pra você ver como é surpreendente essa inteligência artificial. Forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.